Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e no vídeo de hoje vamos falar A respeito da nova carteira digital para vocês que estavam com saudade do Banco Barrisul o Banco Barrisul agora lançou a sua carteira digital é isso aí a carteira Vero Wallet a Vero Wallet é a Carteira digital do Banco Barrisul onde traz algumas inovações Quais elas você tanto pode usar a carteira Vero Wallet tanto para você como cliente fazer compras como também você pode estar utilizando Vero Wallet para ser o vendedor nesse vídeo mostrarei também o passo a passo como você faz para estar Se cadastrando na carteira digital do Banco Barrisul a Vero Wallet passo a passo um processo extremamente Simples diferentemente de outras instituições que faz uma grande exigência de documentação e de Informações para você ter acesso a uma carteira digital do Banco Barrisul o processo é extremamente Simplificado você vai digitar o seu nome por extenso completo você marca essa caixinha aí que você vai Tá aceitando os termos e condições da Vero Pay que a carteira digital do Banco Barrisul e em seguida você Vai clicar em continuar em seguida você vai digitar o seu número de CPF e vai clicar em avançar em seguida ele Vai pedir a sua data de nascimento se vai clicar em avançar aqui ele fala que você quer saber um pouco sobre sua Família mas na verdade ele quer que você digite o nome da sua mãe por extenso em seguida você clica em avançar Depois ele pede para que você digite um número de telefone e um endereço de e-mail após digitar você clica em avançar Ele vai te dar aviso de parabéns e um botão abaixo vamos lá Você vai digitar a senha que você acabou de criar para ter acesso ao aplicativo Bom aí para você ter início e acesso todas as funcionalidades do seu aplicativo Vero Pay você tem que adicionar O seu primeiro cartão de crédito a carteira digital do banco Barrisul abaixo ele mostra os cartões e as bandeiras As quais ele aceita aqui são as todas as informações relevantes ao seu cartão de crédito como numeração nome Impresso no cartão data de validade do cartão código de segurança do cartão e em seguida após preencher todas Essas informações você clica em adicionar pronto após você ter digitado suas informações ele vai enviar um pequeno valor Ao você clicar no botão abaixo para você confirmar o seu cartão ou seja você precisa agora autenticar o seu cartão Com aquele pequeno valorzinho que geralmente as carteiras digitais fazem para autenticar que realmente aquele cartão de crédito Que você acabou de adicionar que realmente aquele cartão é seu mesmo ou seja ele vai fazer um pequeno débito Após você confirmar ele estorna novamente você já é redirecionado para dentro do aplicativo o aplicativo nesse primeiro momento Ele está extremamente minimalista você só vai encontrar algumas funcionalidades nesse aplicativo nesse primeiro momento Que no caso seria os seus cartões que estão cadastrados no momento que você cadastrou a parte que você usaria para pagar Onde você clica e ele abre o QR code para fazer leitura do QR code para você estar fazendo o seu pagamento e também a opção para você estar adicionando outros cartões Valendo salientar que você também nessa carteira digital você pode estar adicionando até 12 cartões de crédito Creio eu que como a carteira digital está muito recente tem aqui alterar senhas atendimento e sair Creio eu que como a carteira digital está muito recente eu creio que com o decorrer do tempo o banco barriçu ele possa estar vindo incrementar colocando mais opções Mais coisas elaboradas dentro do seu próprio aplicativo de carteira digital e fazendo com que ele ganhe um público maior Para concorrer com as demais carteiras digitais que já existem no mercado hoje em dia Bom gente se vocês gostaram dessa carteira digital estarei deixando o link para você estar fazendo seu cadastro colocando seus cartões de crédito nela do banco barriçu Creio que quem tem cartões de crédito e quem gosta dessa temática de cartões de crédito conhece muito bem o banco barriçu Deixarei o link aqui para essa carteira digital na descrição desse vídeo caso seja do seu interesse Bom gente o vídeo por hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito do nosso canal peço para que você se inscreva Para que a nossa comunidade possa estar crescendo cada vez mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver aqui o nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima falou Clique em Gó Clique em Gó Clique em Gó Clique em Gó